A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. A doutora Ryan Davidson, ela sabe observar as pessoas, é assustar. Tchau. 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 O que está acontecendo com o mundo, hein? Tchau. Tchau. Ela é a chefona agora. Tenho certeza de que ela é. Depois de tudo o que aconteceu, o pessoal finalmente percebeu que nós precisamos de um líder de verdade. Te falar que as coisas acabaram ficando do jeito que sempre deveriam ter sido. Bom pra ela. E pra toda a antiga Villedor. Tô procurando pela doutora Veronica Ryan. Você não é o único, cara. Como assim? A boa doutora está encrencada. E é um tipo estranho de encrenca. Sabe, um grupo de renegados apareceu na antiga Villedor. No começo, nos preparamos pra mais uma batalha. Mas eles não atacaram o bazar. Só perguntaram pela doutora Ryan. É claro que não contamos pra eles onde ela está. E cadê a Veronica? Aí, pra mim, você pode falar, né? Não esconderijo. Vincenzo e algumas pessoas do nosso grupo estão protegendo ela lá. Mas quanto menos gente souber sobre o lugar, mais segura ela fica. Onde fica isso, Barney? Se os renegados estão caçando a Veronica, algumas pessoas talvez não sejam o suficiente. Você não consegue deixar de se meter numa briga, né? É o prédio a norte da Quarry End. O Acortes and Row. Mas eu não te falei nada. E você? Por que você está aqui e não com o Vincenzo e os outros? Eu queria estar lá. Mas a Sophie me convenceu a não ir. Diz que não queria que eles tivessem que lidar com o meu temperamento. Que temperamento, porra. Não faço a menor ideia. Tá bom? Valeu pela informação. Vou dar uma ajuda pra eles. E ainda dizem que sou eu que fico me coçando pra brigar. De qualquer forma. Boa sorte, cara. Desculpa, tô ocupada. Vai, vai. 1,500. Porra. Perda, vai. Peloabora, Peloabora. E a genteなんese vai fazer aposações. Eu sinto que ele é um... Demandos vai fazer aposações. De qualquer forma. Eu sinto que ele é um... Parado, Peloabora. E aí 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 Se você encontrasse um cristalzão daquele, o que faria? Sei lá. Algumas pessoas ficam doidas. Estamos abertos, sabia? O que você quiser. Os cristais estão tão na moda. Não achei que fosse o seu estilo. E aí 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 O que profissional? Tô impressionada, moço. Não dá pra ficar sem isso. Coisas importantes. Como você ficou tão inteligente, cidadão? Obrigada, cidadão. Não é de hoje que estão. Foi você que nunca notou. Claramente. Coletamos mercadorias pra facilitar a sua vida. Que escolha! Que bom que deu certo. Muito bem. É isso aí. Quero ver mais cidadãos inteligentes como você. Preciso pegar uma arma nova no arsenal. Essa aqui já era. Dignidade e paz, irmão. Você tá lutando pela causa justa. Dignidade e paz. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?